Agora vocês vão ver a história do cumpadre valente e barbaridade que eu tenho por nome Gilo de Freita e a Cobra Sucuri Eu já estou me lembrando do cumpadre que eu tinha Valente como o diabo, pior que galo de rinha Quando o cumpadre puxava sua faca da rainha Até a própria polícia prometia, mas não vinha Me contou um morador lá do rio Gavataí E na costa deste rio ninguém mais pescava ali Porque diz que aparecia uma cobra sucuri E aquela cobra fazia todo o pescado por dia E eu contei pro meu cumpadre, ele agarrou, pegou a rir Comidou pra nós de lá e eu já me arrependi Pra ele não embravecer, eu fui obrigado a ir Lá na costa deste rio ver a cobra sucuri Nós chegamos na barranca, eu senti um arrepio Mas eu quando vi a cobra, o meu cumpadre também viu A água fez uma onda, na onda a cobra sumiu E ainda por desaforo, eu os quatro ou cinco piu Meu cumpadre vendo a cobra já foi largando esta manca Deu um jeitinho no corpo e da sua faca arranca A cobra veio piando, veio subindo a barranca E eu também já fui subindo no pé de figueira branca Da de cima eu tava vendo como o homem se desdobra Aí vi que o meu cumpadre tinha destreza de sobra Ele foi dando um jeitinho, foi fazendo uma manobra Quem fez da cobra comer ele, ele é quem comeu a cobra E foi da cobra comida, meu cumpadre brameceu Olhou para mim e disse por que foi que tu correu Ora, ora, meu cumpadre, tu bem sabe quem sou eu Eu tava louco de medo da cobra que tô comendo Aê! Marquito!